Como cidadão, não digo como promotor, mas eu tenho a convicção absoluta que no combate a certa espécie de criminalidade somente se consegue um mínimo, eu estou falando, olha, um mínimo, gente, de sucesso, né, para não deixar a porteira aberta de vez com este modelo de juntar instituições, perfeito? Então, essa resistência, né, eventualmente pontual de algumas pessoas, algumas até sinceras, como digo outras absolutamente não sinceras, sejam de cargos políticos, né, é engraçado, quando pega um prefeito, olha, esses tempos nos disseram aí um prefeito foi afastado, olha, vocês precisam entender o seguinte, a pessoa foi eleita, é verdade, ela foi eleita com 60 e tantos porcentos votos, 50, 60, né, só que, é como eu digo, a Constituição falou o seguinte, olha, o Ministério Público é responsável por isso e por aquilo, nós tentamos com o GAECO, especialmente com a contribuição valiosa e nós consideramos, se nós não tivermos as polícias próximas, nós não teremos um grupo como nós temos, vai ser um promotor tentando fazer alguma coisa, algo quixotescamente e pronto. Então, para ter uma eficácia, eu insisto, repito e volto a afirmar, então, essas pessoas dizem, ah, por que isso? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando fazer, cumprir aquilo que a Constituição nos ordena. O papel do promotor, ele não é exatamente julgar. Então, é lógico, nós temos um tirocínio, nós devemos ter uma razoabilidade na análise, devemos ter a consciência, devemos ter a noção do prejuízo eventual que pessoas investigadas e que cujo nome saia na imprensa, verdadeiramente sofram, é verdade. Mas acontece o seguinte, o GAECO, até hoje, desde que eu acompanho, ele nunca teve uma situação que ele pegou e que ele foi, que se diga o seguinte, isso foi absolutamente, criaram, etc. Há erros, nós não somos perfeitos e nem queremos ser, aliás, né? Mas, verdadeiramente, o propósito é esse. Agora, essas pessoas têm que entender o seguinte, o prefeito tem que entender o seguinte, não sou eu que digo que fraudar licitação é crime. É a lei. A lei diz. Qual é o meu papel? O meu papel é o seguinte, o nosso papel de promotores, inclusive em relação à própria polícia, é o seguinte, se alguém teve um desvio, se alguém errou e aquilo constitui crime, nós temos que pegar e falar, nós temos tais evidências, etc., e estamos apresentando ao judiciário. Eventualmente, o judiciário absolve. Eventualmente, o judiciário não nos dá uma medida investigativa que nós gostaríamos de ter. Esse é o sistema. Nós nos frustramos, mas esse é o sistema.